Olá pessoal, hoje é quarta-feira dia 18 de novembro de 2020 Aqui nós temos a mudinha que nasceu do olho de boi Ela está enroscando em uma muda de abacate Pode ver que ela está saindo aqui em cima já Nasceu uma só das três sementes Então eu comecei a fazer dia 26 de outubro E ela saiu ali dia 12 de novembro Então vocês podem notar aí que demorou 26 Vai dar 11 mais 6, 17 dias 17 dias nasceu a semente, entre 15 e 17 dias Mas nasceu uma só As outras duas não brotaram Então o jeito que eu fiz raspando a semente deu certo Só que as outras duas não sei se ainda vão nascer ou se realmente já era Nasceu até uns pezinhos de... parece mamão aqui Estou achando que um passarinho veio aqui e fez cocô aqui Mas é isso aí gente Então podem fazer assim Raspa a semente igual eu mostrei E planta aqui E planta Põe na água, deixa ela inchar Depois planta Se tiver que nascer mais ou menos 15 dias Agora eu vou ter que tirar ela daqui Para botar em um lugar para poder subir Está aí a dica então como germinar a semente de olho de boi Valeu? Um abraço Espero que vocês tenham sucesso aí Quem tentar Valeu, um abraço e até mais